Música Ai, ela é linda, não é? Ei cara, por que tu não vai conversar com ela? Não, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, cara. O máximo que pode acontecer é ela não gostar de você e te ignorar pelo resto da sua vida. Ah, não sei não. O que eu iria dizer pra ela? Seguinte, as mulheres gostam de bad boy, então chega nela e trata ela como lixa, ela vai ficar doidinha em você. Ah, tem certeza? Absoluta. Chega nela e diz... Oi, Bernardo. O que foi, seu lixo atômico de merda? O que? Cede a minha frente que eu vou pegar umas negas ali. Como é que foi? E temos aqui a reportagem de um meliante. E temos aqui a reportagem de um menino. Uma criança guardando armas pro pai. Bota na tela aí. Então, você tava guardando todas essas armas no seu cabelo aí, senhor? Não, tio. Tava guardando aí não, tio. Tu tá louco? Eu não tava guardando nada não. Essas armas aí foram encontradas no seu cabelo? Não, tio. Isso aí, nossa, de Deus, isso aí não é meu não. Isso aí tava guardando só, tio. Tão guardando pro amigo. O que foi, Bernardo? Obrigado. Tá tudo bem, humano? Bom, eu tava na escola e tinha essa carota e eu... Eu fiz ela chorar. Ah, mas é claro, com esse fedor, acho que qualquer um choraria. Não, ela não chorou por isso. Foi porque eu quis impressionar ela tentando ser um bad boy, mas acabei ofendendo ela. Ah, não me surpreende. Esses garotos de hoje em dia não sabem como é que se trata uma dama. Como eu faço, senhor Winkles? Bernardo, a coisa mais importante nesse momento é pedir desculpas e eu mostrar a ela que você realmente se importa com ela. Ah, tá bom. Ah tá, outra coisa. Leva um Nutella. Nutella? Por quê? Apenas leve, depois pode vir me agradecer. Ah, é você. Olha, sobrou outro dia. Me desculpa eu ter dito aquelas coisas. Aquele não era eu, eu só tava querendo ser legal. Não sei. Você me ofendeu muito. Me desculpa, nunca vai acontecer de novo. Olha, eu até trouxe um presente. Oh, que fofo. Você gosta mesmo de mim. Tudo bem, Bernardo. Eu te perdoo. Ei, que tal a gente ir no cinema amanhã? Claro, vai ser divertido. Com certeza eu vou estar lá. Eu não vou estar lá. O quê? Por quê? Porque eu nunca fui em um encontro. Eu tô muito nervosa. Você sabe o que acontece comigo quando eu fico nervoso? Não precisa ficar nervoso, meu caro jovem. Não tem nada de mais em um encontro. Você só vai conhecer melhor a pessoa. Vocês podem ir ao cinema, comer o sorvete, andar um pouco. Mas o que eu vi? O que eu falo? Será que vai ser nesse encontro o meu primeiro beijo? Ah, se ela não gostar de mim. Ah, se ela me pedir em casamento. E se a gente se casar? E se a gente tiver filhos? E se não tem condições de sustentar ela? Bernardo, você está se preocupando à toa. Olha o que deve fazer. Hoje, em um encontro, você vai estar. Não tenha medo, não fique ansioso. Não vá se preocupar. Porque o encontro vai ser demais. O amor vai encontrar. Não sei o que vou vestir. Nem sei o que dizer. Então venha aqui, pois eu vou lhe falar o que você deve fazer. A única coisa é mostrar quem você realmente é. Compremente, elogie e seja um cavaleiro. Troque sua roupa ou use algo decente. Se olhe no espelho. Tome um banho. Fique seiroso, meu Deus. Você está fedendo. Coloque um terno e use uma gravata. Olha a diferença. Está parecendo um branco e se ladra. Agora sim você está pronto para ir. Você está meio desafinado, Sr. Quinkle. Ah! Algumas horas depois. Eu me diverti muito hoje, Bernardo. Eu também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela está se aproximando. Ok. O que eu faço? Será que eu me aproximo também? Ou será que eu espero ela? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me ajuda. Ai, meu Deus. Eu estou cantando. Ai, meu Deus. E meus filha galeraam. Come on with the rain, have a smile on my face I walk down the lane, with a happy refrain Just singing, singing in the rain So, how was it? Ah, yes, it was incredible, we were very fun She gave me a kiss in a post, Mr. Quinkles Ah, that's good, let's go home, I don't want to be cold You know, Mr. Quinkles, you understand a lot of encounters Have you ever met once? Ah, my caro humano, this is a story for another hour Segunda temporada? Talvez terceira Olá pessoas, meu nome é Luis Henrique Franco E eu criei essa série maravilhosa que vocês acabaram de ver E como vocês viram no título, esse é o último episódio da temporada Já faz um ano que eu tô fazendo essa série, então acho que é uma boa hora pra terminar aqui Mas não se preocupem, pode ser o Quinkles irá voltar em praia Bom, eu queria agradecer ao Sr. Duque Arruda primeiramente Ele me emprestou a sua voz máscula para dublar a Srta. Velma Ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver E por último, eu queria pedir pra você se inscrever Exatamente, se inscreva nesse canal maravilhoso porque tem muito conteúdo Toda semana, mentira, não tem toda semana não Mas frequentemente eu posto alguma coisa E também queria pedir pra você mostrar pra outras pessoas Mostra pra, sei lá, pro seu pai, pra sua avó, pra sua mãe, pra seu namorado Mentira, você não tem namorado Enfim, até mais e tchau